Chegaste a horas Nada dá certo, mas o amor que de fim da arma está tão perto Leva-me aos fados, onde eu sossego As desventuras do amor a que me entrego Leva-me aos fados, que eu vou perder-me Nas velhas quadras que parecem conhecer-me Dá-me um conselho, que o teu bom senso Eu aconchego de que há tempos não despeço Caí de novo, mas quero erguer-me Olhar-me ao espelho e tentar reconhecer-me Leva-me aos fados, onde eu sossego As desventuras do amor a que me entrego Leva-me aos fados, que eu vou perder-me Nas velhas quadras que parecem conhecer-me Leva-me aos fados, onde eu sossego Leva-me aos fados, onde eu sossego As desventuras do amor a que me entrego Leva-me aos fados, que eu vou perder-me Nas velhas quadras que parecem conhecer-me Leva-me aos fados, que eu vou perder-me Leva-me aos fados, que eu vou perder-me Leva-me aos fados, que eu vou perder-me